A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Plães Para sua edificação e reflexão de vida Assista agora 19 de junho, vamos aqui a mais uma leitura do nosso devocional No dia de hoje vamos ler o texto com o título Batizado ou salvo? O que vem primeiro? Em Marcos capítulo 16, versículo 16, está escrito Quem crer e for batizado será salvo Quem porém não crer será condenado Muitos ficam apreensivos com esse versículo Quando o leem, suas mentes modificam a redação do texto e afirmam Quem crer e for salvo será batizado Entretanto, não foi isso que o Senhor disse Muitas instituições religiosas cometem um erro a respeito deste versículo Pois alteram a palavra de Deus incorrendo em outro erro O Senhor declara Quem crer e for batizado será salvo Não podemos alterar a posição das palavras do enunciado proclamado por Deus E dizer que as pessoas precisam ser salvas para serem batizadas A salvação está relacionada com o mundo Não com o ser livrado do inferno O oposto de vida eterna é perdição eterna Enquanto o oposto de salvação é mundo Precisamos ser salvos do mundo Ser retirados para fora do mundo Enquanto pertencermos ao mundo Estaremos em estado de perdição As pessoas do mundo não precisam fazer nada para perecer Ninguém precisa matar para perecer Assim como também ninguém deixará de perecer se não matar O mundo está perecendo Mas Deus está resgatando alguns e retirando-os do sistema do mundo O mundo, como um todo, já está condenado Mas as pessoas estão sendo salvas A salvação ou a perdição de alguém Depende de onde tal pessoa se encontra Se ela está no barco, está salva Se ela ainda está no mar, está perdida Não faz diferença se alguém é bom ou mal Basta que uma pessoa esteja no mundo para estar perdida Se alguém não saiu do sistema do mundo Ainda é um pecador condenado Não é necessário que uma pessoa peque para ser pecadora Na Bíblia está escrito que Devido ao pecado de um homem Todos se tornaram pecadores Conforme Romanos capítulo 5 versículo 12 Desde que alguém esteja em Adão Ou seja, no mundo Está em oposição a Deus E, portanto, é inimiga de Deus Sua posição está inadequada Pois é uma posição de perdição Essa é a realidade dos que ainda não foram salvos Quando cremos em Jesus Cristo Como o Filho de Deus Declarando que Ele veio em carne e ressuscitou dos mortos Recebemos a vida eterna Por outro lado Ser salvo indica Além do recebimento da vida eterna A separação de uma determinada irmandade Ou seja, ser salvo do mundo do pecado Para isso, não há exigências Basta crer em Deus e tomar a decisão Em um ato público De batizar-se Portanto, realmente Quem crer e for batizado Será salvo Deus abençoe você E até amanhã Se assim o nosso bom Deus permitir Deus fala com você